Antes de você assistir a essa pequena aula, seria muito interessante, muito importante que você pudesse pegar o seu material de introdução e teoria elementar, certo? E desse uma lida na parte que fala sobre as figuras de nota. Sem breve, mínima, semínima, colcheia, sem colcheia, fusa e semifusa, certo? No início, isso é meio confuso, certo? E esses nomes, eles não têm nenhuma relação de fato com essas figuras, né? Quando você olha para uma semibreve a primeira vez, você não olha para ele e diz assim Poxa, isso parece uma semibreve, né? Você olha para uma semina, isso parece uma mínima, elas são estranhas, certo? Assim como as letras do alfabeto, as primeiras palavras eram estranhas para a gente, eu também passei por isso, quando a gente estava passando pelo processo de alfabetização, né? Então, seria interessante que você fizesse essa revisão, tentasse memorizar os nomes e se familiarizasse o máximo possível com essas figuras, certo? Para que durante uma explicação como essa, ou nas aulas que você tem com o seu professor ou na sua escola, a coisa não fique confusa, né? Então, você confundir semibreve com semínima, mínima com semínima, uma colcheia com semínima e fica aquela confusão. É daí que nascem as dúvidas, é daí que também nasce aquele velho não entender. Então, siga a dica. Antes de assistir, faça uma pequena revisão, tá certo? Figuras de nota. Pesquisa no Google, usa essa palavra chave, né? Figuras de notas musicais, algo assim, certo? Você pode ver vídeos, você pode ver textos, figuras. É um assunto extremamente importante, tá certo? Fica a dica. Olá, pessoal. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre a colcheia, que seria uma figura de nota, certo? E, especificamente, nessa aula de hoje, vamos falar sobre ela, porque os alunos iniciantes, o pessoal que está começando a estudar, começa a ler partituras, né? Essas coisas e tem muita dificuldade de identificar as colcheias, né? Até porque o desenho da colcheia e das demais, sem colcheia, fusa, semifusa, ela se modifica à medida que a gente vai escrevendo, certo? Então, vamos lá. Bem, a colcheia é essa figurinha, né? Que é composta por cabeça, haste e a bandeirola. Eu até costumo dizer que a colcheia é a nota mais completa. Ela tem cabeça, como eu já disse, né? Tem a haste e ela tem a bandeirola, que também pode ser chamada de colcheia, certo? Inclusive, o nome dela vem nisso, né? Colcheia, colcheia, parece que tem uma certa similaridade. Bem, infa, quando você escreve colcheias sozinhas, separadas das outras, elas vão ter sempre a presença do colcheio, da bandeirola. Se for uma semimã, não tem bandeirola, você escreve lá normal. Então, você me colcheia, vai de lástimas, bandeirolas e assim por diante, certo? Você que estuda teoria musical, está começando, ou que já estuda há algum tempo e não dá muita atenção a esses sinais, né? Não estuda, não costuma ler sobre isso. Faça por cima disso, porque se preocupa muito em tocar e não aprender os nomes. É bom você dar uma paradinha e procurar memorizar os nomes, relacionar nome à figura, certo? Para que em aulas assim, você não fique voando, né? Viajando sem entender. Sempre que um professor ou alguém numa aula falando sobre notas musicais, né? Falar sobre colcheia, semi-colcheia, semi-brele, e você não tiver isso bem claro, bem associado, você acaba não entendendo o assunto, certo? Então, numa música, numa partidura, continuando, a colcheia e as demais, sempre que elas estiverem escritas, né? Numa pauta, separadamente, sozinhas, numa sequência, só tem ela, né? Tipo essa, essa daqui, se forem várias cinemas, escritas, aí ali no meio aparece uma colcheia, e ela vai aparecer sempre com a bandeirola, certo? Porém, se você está escrevendo uma música, vou colocar aqui os compassos para separar melhor, vamos supor que seja um compasso de quatro tempos, certo? Para alternar, vou colocar a clave para ficar tudo completo. Bem, eu vou escrever aqui quatro colcheias, eu posso escrever elas desse modo? Uma pergunta. Eu posso escrever quatro colcheias assim, do ponto? Ainda faltam dois tempos, né? Um, dois, mais dois, né? Vai dar os quatro do compasso. Eu posso escrever as colcheias desse jeito? Bem, até pode, sabe? Mas não deve, você, pelas regras da escrita, quando você tem uma sequência com várias colcheias desse jeito, ou você vai ligá-las desse jeito, olha, as quatro colcheias, né? As quatro colcheias, né? A haste ligadas por um traço de união. Isso é igual a isso. A diferença é que eu não fiz a ligação aqui, mas na hora de tocar é a mesma coisa. E assim por diante, certo? Existem outras polêmicas aí, outros casos. Por exemplo, colcheia escrita com a haste para cima, né? Deve ficar com a bandeirola do lado do outro. Colcheia escrita acima da terceira linha, haste para baixo do lado esquerdo, mas a bandeirola, ela continua do lado direito, certo? Isso também vai servir para a semi-colcheia, para a fusa e para a semi-fusa. Você vai encontrar isso nos livros de teoria, certo? Por exemplo, o livro do Borromio Melli, Teoria da Música, o livro da capa verde. Lá você vai encontrar um capítulo falando sobre isso. O livro do Oswaldo Lacerda, são livros antigos, mas são clássicos, né? E geralmente esses livros, os clássicos, eles fazem essas regras assim, com mais detalhes, com mais cuidados. Os livros mais novos deixam passar, né? Isso um pouco desapercebido. Vamos continuar, certo? Vamos ver outros casos. Vamos falar também da semi-colcheia, da fusa, da semi-fusa. Vou colocar aqui os compassos. Bem, se eu quiser fazer combinações rítmicas, que envolvam, por exemplo, colcheia, semi-colcheia, então, eu posso escrever desse jeito, da forma como eu, vou tirar o compasso, já que a gente está fazendo o compasso, eu posso escrever desse jeito? Não deve, não é o ideal. O ideal é que você, tira as bandeirolas, certo? Coloca um traço em comum, para as duas, certo? Como a semi-colcheia, ela tem duas bandeirolas, então, ela vai ter direito, a um mini traço de união, né? Esse traço, ele não vai chegar na outra colcheia, né? Dessa forma, você consegue destacar, que essa, é uma colcheia, porque ela só tem um traço, e essa outra, ela é uma semi-colcheia, porque ela vai ter os dois traços, assim isso, certo? Outro exemplo, três notas, eu quero colocar agora, uma semi-colcheia, uma colcheia, e outra semi-colcheia, nesse caso aqui, eu ligo as três, certo? Elas vão ter um traço em comum, porém, as semi-colcheias, elas vão ter o quê? Elas vão ter um tracinho, a mais, certo? Geralmente, o traço de união, essa linha, que vai ilumir as astres, das notas, elas, elas, é uma linha mais brossa, certo? Para que você não, confunda com as linhas da pauta, certo? dá uma observada nas partituras que são escritas, ou que são impressas, você vai notar que esse traço, ele é mais grosso, certo? Nos editores de partitura, como você está escrevendo, nas configurações do editor, você tem como engrossar mais, ou deixar ela mais fina, certo? Mas isso aí é outro vídeo, é outra aula, certo? Vamos para mais exemplos. E se eu quisesse escrever, esse mesmo caso, acima da terceira linha, essas notas aqui, se eu quisesse escrever, por exemplo, mi e mi, elas são colcheia e semi-colcheia, como ficaria? Bem, acho que é acima da terceira linha, acho que não, a nota acima da terceira linha, acho para baixo e para o lado esquerdo, certo? O traço do união vai estar lá, eu vou colocar ele, meio que na diagonal, assim, para você poder destacar. A colcheia só vai ter um traço, a semi-colcheia vai ter os dois traços, não é? A semi-colcheia vai ter os dois traços. No caso, dessas três notas escritas, uma oitava acima, acima da terceira linha, eu vou ter as três notas, certo? Ambas, todas elas com um traço comum, porém, as semi-colcheias vão ter o quê? Um tracinho a mais para destacar da colcheia, certo? Bem, esse vídeo foi para tratar de uma dúvida simples, certo? Outros vídeos virão, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí no comentário, me chama no WhatsApp também, outras fotos, para as dúvidas que vocês tiverem, se os professores não estiverem acessíveis nesse momento, mas eu acredito que isso aqui já deu para clarear muita coisa, certo? Eu vou colocar mais um exemplo para a gente traduzir, certo? e a gente finaliza esse vídeo com a leitura rítmica e a identificação das notas pelo nome, certo? Vamos escrever aqui mais três compassos para que a gente possa... só três, né? Um, dois, três. Aquilo aí vai ser mais... Vamos ver o que é que eu estou escrevendo aqui. Baseado no que eu expliquei, que notas eu tenho aqui? Eu vou usar um compasso de quatro tempos, certo? E aí, dá para entender? Vou colocar várias campas aqui. Vamos ver. Vou botar um traço de união aqui, mais outro aqui, mais outro aqui, e ali eu vou deixar sem o traço. Vamos ver. Que figura de nota é essa? Ela não tem bandeirola e nem tem traço de união. Isso é uma semignão. Nesse compasso, ela vale um tempo. E aqui? Que notas são essas? Nota que elas têm um traço de união. Ambas são colcheiras. Nós temos aqui duas colcheiras, não uma colcheira, certo? O traço de união não faz das duas notas uma colcheira, mas continua sendo o quê? Duas colcheiras. Semínima, semínima. Agora, observem esse compasso aqui. Que figuras de notas nós temos aí? A única nota diferente seria essa. Essa é a semínima. Veja, quando você tem os traços de união, ao fazer a lequil assim à primeira vista, você nota a semínima em destaque. Isso faz com que ela seja identificada com mais facilidade, né? Então, você fala, ali tem uma nota mais lenta, ela chegar ali eu vou ter que diminuir a velocidade do que eu estou fazendo, mas as demais são mais rápidas. Lá, no terceiro compasso, como é que fica, nota que, mais uma vez, a semínima, ela está lá no final em destaque. Você consegue identificar pelo fato dela não ter traços de união, certo? Eu gravei esse vídeo porque é muito curriqueiro os alunos perguntarem, né? Eles olham para a semínima, olham para a colchê e não conseguem diferenciar um da outra. Então, se liga ali, pegue o seu livrinho de teoria, o seu método que você está estudando e procura ler sobre as figuras de nota, certo? Porque elas são diferentes, elas não são iguais. No caso da semínima e da colchê, a bandeirola, ela se destaca muito e eu conheci as figuras, reconhecer elas na escrita para poder reproduzir lá no instrumento, de forma prática, isso requer um feedback de leitura muito rápido, entendeu? Você lê, raciocina e toca e para isso tudo tem que estar muito claro na sua mente, certo? Então, como é que fica a leitura disso aqui? Uns quatro tempos? Um, dois, três, quatro, é mais ou menos isso, certo? Bem, pessoal, eu espero que essa vida tenha sido válida, que eu possa ajudar vocês a ir nessas dúvidas e mandem as dúvidas que vocês tiverem que a gente vai ajudar, tá bom? Faz graça e até o próximo vídeo. Tchau.